Oi gente, tudo bom? Eu vim aqui mostrar meu kit pra vocês que eu tava super ansiosa esperando, eu pedi ele na campanha 8, até uma dica aí pra você que vai mandar a campanha 8, pedi também se você gostou, porque eu super recomendo esse kit aqui e que ele é muito lindinho e eu tava muito ansiosa, então vou mostrar agora pra vocês o que veio. Eu não vou falar o valor aqui que eu paguei como revendedora, então você que não é revendedora e quer pedir esse kit, peça com a sua revendedora e você revendedora sabe o preço, né? Então você vê aí com a sua revendedora quanto que custa esse kit. Veio essa bolsa aqui muito linda, gente, de ótima qualidade, muito bonita, ela é de papel, mas ela é muito bem feitinha, muito linda, de bom gosto, olha como que é a alça. Eu tô impressionada com essa embalagem, muito bonita. Veio com esse cartãozinho aqui que é pra colocar na embalagem, vem um adesivinho aqui também, vem toda a instrução certinho aqui, ó, no papelzinho, no pacotinho que veio. O cartãozinho atrás tem pra você escrever o nome, pra dar no dia das mães agora, imagina que presentão, tá? E vem esse papelzinho aqui pra você colocar dentro. Então, da embalagem é isso. Veio daí um morena flor, a gente sabe como esse perfume aqui é muito cheiroso, é 50ml, ele aqui. Veio essa aloção perfumada para o corpo, é 90ml, tá? E veio essa necessaire aqui, escrito Amar. Ó, ela é desse material aqui, tipo aqueles material de bolsa de praia mesmo, tá? Dentro, eu vou mostrar dentro pra vocês agora. A alça é assim, vermelhinha, bem reforçadinha. Dentro é todo de tecido vermelho, muito bonito. É como tá no vídeo aí, esse vermelho aqui. Atrás tá escrito Mulher e Poesia, muito lindo. Então, eu quis mesmo esse kit por causa dessa necessaire aqui, que eu achei muito fofa. E é como eu esperava mesmo. Então, eu super indico e gostei muito. Uma ideia de presente muito bonito e de muito bom gosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Lá no meu Instagram também, se vocês quiserem ver a fotinho, pra você revendedora, quiser demonstrar pra suas clientes. Então, vai tá lá a foto. É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau! 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 Tchau!